Venenosa, eee, eee... É viola que cobra cascadão, seu veneno, well, 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 well... Que doença! Nossa! Chastou! Chastou! Chastadil! Ae, Juizinho! Eu quero ir num rodízio! Você quer ir num rodízio? Eu também! Você vai num rodízio de veículos... De veículos? De veículos. E o da carne, as coisas que você falou. Não, 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 isso aí você come muito pouco. Eu vou levar num restaurante por quilo, que você come pouco. Eu tava até conversando com o xerife agora, que... O garçom teve um problema, o Marquinhos com um problema com um negócio de um tênis. Falei, chama o xerife. Seguinte, o drama da ex-chiquitita Renata Delbianco. A atriz apareceu pedindo ajuda para comprar um enxoval do filho, porque, segundo ela, foi abandonada pelo ex. E a Renata pede doações. O filho já deve nascer nas próximas semanas, né, Fabiola? E o drama desta mulher que interpretou a Vivi na versão dos anos 90 de Chiquititas. O relato de abandono e a falta de ajuda do pai e da criança, a Fabiola traz agora, mas o pai também foi localizado e vai falar. Conta tudo pra gente, Fabiola. Olha, essa atriz que fez a novela Chiquitita, Renata Delbianco, ela está pedindo doação de dinheiro na internet para comprar um enxoval do filho. Ela está grávida, a criança aí nasce nas próximas semanas, e ela está pedindo pelo menos seis mil reais. Ela diz que tem problemas com o ex, que é o pai do bebê, que foi abandonada, grávida, e que ele se recusa a dar ajuda financeira. Ele, inclusive, segundo ela, bloqueou essa moça no WhatsApp. Ela mandou, e ele mandou, né, vai procurar a justiça se você quiser. Isso ela dizendo. A ex Chiquitita já tem uma filha de cinco anos de um relacionamento anterior. E a Renata vai falar com a gente agora aqui, com exclusividade. A gente vai ver o que ela tem a dizer e, em seguida, o que o pai deste bebê tem a falar. Vamos ver primeiro a Renata. Olá, pessoal do Balanço Geral. Tudo bem? Quero agradecer a Fabiola, Lombardi, Gotino, por me cederem esse espaço para contar um pouco da minha versão. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Delbianco. Sou atriz, médica veterinária, produtora de conteúdo digital. Trabalho aí com o público desde 97, quando eu fiz a novela Chiquititas. Estou desde o meu terceiro mês de gestação sem auxílio do genitor. Então, quando eu comecei a enviar as despesas, que essa gravidez desprende, o genitor optou por me bloquear e se isentar dessa responsabilidade. E, por conta disso, eu tive que acionar advogados, acionar a justiça e aguardar essa resposta aí da justiça que eu estou aguardando desde o terceiro mês de gestação. Estou entrando no meu oitavo mês, eu estou grávida de quase oito meses. E, logo, logo, o Arthur, meu filho, está vindo aí. E, visando ter uma estrutura bacana para recebê-lo, é preciso de alguns itens, como carrinho, berço, fraldas, essas coisas, eu criei essa forma de arrecadar fundos para quem quiser auxiliar, quem quiser me ajudar, conhecer a minha história e quiser contribuir, será muito bem-vindo. Obrigada por vocês terem me cedido esse espaço. Qualquer coisa, estamos aí. Está aí, a atriz participou aqui do Balanço Geral. Como manda o jornalismo, a gente vai ouvir o outro lado, né? Estamos falando... Ela está falando dele. E aí, Fabiola? A gente encontrou, a gente localizou o pai do filho dela, que ela está grávida. A gente localizou. Ele não quer ser identificado. Ela também não revela a identidade dele. Ele também pede para não ser identificado. E ele vai falar agora aqui com a gente. O que esse pai tem a dizer? Boa tarde, Gotino, Fabiola e Lombardi. Como ela diz, eu sou o genitor da criança, do bebê. E eu queria expor rapidamente o meu lado, dizendo que nem tudo que falam é verdade. Tem o meu WhatsApp, ela não está bloqueada. Que eu sempre quis participar, só que ela não deixou. E só disse que eu ia poder participar quando nascesse. E ela pode entrar em contato comigo. Em nenhum momento eu me recusei. Só que não pode ser estipulado as coisas que ela quer. Tem que ser um consenso entre mim e ela. Bom, ele diz que ao contrário do que ela fala, ela não está bloqueada no WhatsApp dele, que ela pode entrar em contato com ele a hora que ela quiser. E agora? É, agora tomara que eles conversem. A última fala dele é essa. Tem que ter um consenso. Você quer seis? Eu te dou. Que não pode ser tudo do jeito que ela quer. É verdade. Ou vai nascer uma criança. E essa criança possa receber muito amor, muito carinho. E ajuda do pai e da mãe. O trama da Miss Brasil, Natália Guimarães. Ela foi colega nossa aqui na Record. Uma pessoa muito simpática. Ela sofreu uma queimadura de segundo grau fazendo café na cozinha da casa dela. A Natália está se recuperando. E ela vai revelar aqui no Balanço Geral o que ela vivenciou. Ela é esposa do cantor Leandro, do KLB. E ela chega a mostrar ali as marcas que ficaram no corpo dela. Olha que perigo. A Natália Guimarães, ela sofreu um acidente doméstico. Ela teve queimaduras de segundo grau. Ela se queimou fazendo café. Caiu água fervendo nela. Imagina. Vamos ver primeiro. Fabiola, só uma conversa aqui rápida. É mais comum do que a gente imagina esse tipo de acidente doméstico, né? As pessoas na cozinha, mexendo com panela quente, com água quente. Por isso que a gente sempre tem que redobrar a atenção. E a própria Miss Brasil vai trazer algumas dicas importantes para que acidentes não aconteçam. Primeiro a gente vai mostrar ela contando como aconteceu. Depois ela vai falar o que fazer para evitar esse tipo de acidente. Então, olha ela falando como que foi. Eu sofri um acidente doméstico grave. Queimaduras de segundo grau por todo o meu braço esquerdo. E foi fazendo algo que eu faço todos os dias há muito tempo. E eu tenho certeza que muita gente faz também. Que é café usando esse filtro aqui. Eu fazia café nessa bancada. Usava esse suporte para coador. Simplesmente colocava aqui e já vinha o pó e a água fervendo. Até o final, duas vezes. Porque eu fazia sempre um litro de café. O que aconteceu? Quando eu enchi, ele se desequilibrou. E aí eu ainda tentei salvar. Quando eu tentei salvar, foi aí que caiu mesmo. Em cima do meu braço, me queimando toda. Fabiola, é interessante, né? Você viu como ficou o braço dela, gente? Deu para ver na fotografia aqui do vídeo. O vídeo estava rolando, o Driel congelou a imagem. Dá para ver o braço dela, as marcas, os hematomas. Olha lá, o Lombardi. Olha, vai do jeito que ela mostrou ali. Tem muita gente que faz isso, hein? Deixa a garrafa aqui, coloca o filtro em cima e joga e aí vira, cara. Olha que loucura isso. Porque fica ali, né? A garrafa térmica desequilibra, né? Você faz café na sua casa? Então, faz café. Eu já fiz café. Espera, deixa eu falar. Eu já fiz, já derrubei, não me queimei. Hoje eu ponho aquela cápsula. Mas eu vou te falar, eu não lembro mais como faz café, porque eu não lembro quantas colheres coloca. Mas tem pó lá em casa, é que eu gostaria de lembrar quanto faz. Porque aquele cheiro de café do cozinha é tão bom, né? Eu só fiz a pergunta. Eu não lembro. Eu só fiz a pergunta. Você já fez café na sua casa? Faz tempo que eu não faço. Mas olha, a Natália, ela vai mudar o jeito dela fazer café e a Fabiola vai ter que acompanhar agora. Eu vou ter que aprender. Atenção, Fabiola Raipert. Olha na tela com os conselhos da Miss Brasil de como fazer café agora de maneira segura, para não se queimar. Vamos ver. Eu vou dar três dicas, que se vocês seguirem elas direitinho, nunca isso vai acontecer com vocês. Então a primeira coisa que eu fiz, gente, foi trocar esse suporte para o coador por esse daqui. Vocês estão vendo que tem uma diferença? Só essa pecinha aqui no final, ela já faz o café ficar mais fixo na garrafa. Isso é muito importante. Então já vê se o seu tem essa pecinha aqui, porque isso faz toda a diferença. Outra coisa, claro, gente, a gente não pode jogar toda a água de uma vez. Vai jogando aos pouquinhos, porque se cair, vai cair pouca coisa. E a principal dica, não faça café na bancada. Faça café dentro da pia. Porque se cair, vai cair aqui dentro da pia e vai deixar você em segurança. Ah, essa dica da pia aí é legal, hein? Boa dica, hein? Agora, Vigar, vocês estão perguntando. Você faz café? Você faz café? Eu faço, claro. De vez em quando eu faço. De vez em quando eu faço. Qual o problema? Eu te dou um conselho. Para você botar, você põe uma chaleirinha, meia chaleirinha, bota quatro, cinco colheres. É, como é que chama? Chaleira. Aí você põe no bolo. Barba térmica. Sei lá, tanto faz. Aí você coloca cinco colheres de café. Quanto de água? Meia. Meia, como eu disse, meia chaleira. Olha, eu prefiro as dicas da Natália. Vamos lá. Ó, o marido. O que foi? O Kiko, mandei um abraço para ele. Meu amigo. O Kiko do KLB? É, eu adoro ele. Ah, é? Então canta uma do KLB, deixa eu ver. Vida, devolva minhas fantasias. Os dias sempre são mais tristes. Perdoa meu amor. A Judite voltou com a voz, hein? Agora eu tô perigosa. O problema é que ela volta na sexta, chega a segunda, ela tá estrupiada. O marido da Cléo Pires, Leandro de Luca, genro do Fábio Júnior, caiu de skate, bateu a cabeça, sofreu um traumatismo crâniano e foi parar na UTI de um hospital em São Paulo. Foi parar na UTI, o Leandro de Luca, marido da Cléo Pires, filha do Fábio Júnior e da Glória Pires. Ele caiu enquanto ele andava de skate com o filho, ele chegou ao hospital em estado grave, ele é um empresário, ele teve, esse empresário teve um traumatismo crâniano, hemorragia interna, edema. Olha só, ô Fabiola. Olha isso, caindo de skate. Caio de skate, né? E ele é cunhado também do Fiuk, né? Cunhado do Fiuk, né? Cunhado do Fiuk, que anda de skate, que é um cara mais de esporte. Genro do Fábio Júnior. Eu não sabia que o marido da Cléo era, que praticava aí o skate, sofreu essa quebra. Ele tem um filho, mas não é com ela, é um filho de um outro relacionamento. Ele vai falar? Deixa eu chamar o repórter Bruno Piscinato, ele tem novas informações aí sobre o estado de saúde do marido da Cléo Pires, o empresário Leandro de Luca, que tá se recuperando. Alô, Bruno, boa tarde. Oi, Gotino, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no Balanço Geral. Foi um grande susto, né? O empresário Leandro de Luca, que é casado com a atriz Cléo Pires, ele tava andando de skate com o filho, o Gael, de apenas 9 anos, quando ele sofreu uma queda. E nessa queda ele bateu com a cabeça muito forte no chão. Com isso teve um sangramento interno na região cerebral, formação de um edema. E ele foi levado pro hospital e teve que ser internado na UTI neurológica desse hospital. Ficou lá alguns dias até que conseguiu, né, estabilizar a situação e foi transferido pra um quarto. O Leandro, inclusive, soltou um vídeo nas redes sociais e a gente vai conferir agora. Na pancada aqui, ó, eu sofri um traumatismo craniano, uma hemorragia interna, mas já saí da UTI. Muito obrigado pela preocupação. Olha só, ainda bem que ele já tava melhor, né? Mas ele nem seja de andar de skate, ele foi brincar com o filho, né? Vai ser perigoso, né? Você não sabe o que aconteceu? Posso contar uma história rapidinho pra vocês? Outro dia... Aí, senta que lá vem história. Outro dia a molecada lá em casa pegou o meu sogro, já faz um tempinho, e levou o meu sogro pra jogar basquete na quadra. Ai! O meu sogro é um senhor, embora ele esteja estudando, tá fazendo faculdade de direito, meu sogro tem 75 anos. É um menino. Levaram ele pra quadra, meu filho, minha filha, meus sobrinhos, Daniel, Felipe, eles tão na quadra jogando basquete e tão achando que tão na NBA. E aí, na hora que meu sogro pega a bola, a molecada vem e tumba, meu sogro caiu. Aí quebrou. Tadinho! Caramba! Quebrou aqui, meu. Fraturou a clavícula? É, aí teve que... Mas é um louco. Então, às vezes você vai brincar... Cuidado, né? Eu acho que talvez ele estivesse até brincando com o filho e foi ali fazer um movimento de skate e acaba acontecendo. Que perigo. Aí ele passou até por cirurgia, mas já tá bom, já faz um tempinho, já recuperou. Tadinho dele. Mas borragia, borragia interna, no cérebro, super perigoso, cara. A Judite quer levar o Lombinho no playground? É, pra brincar de gangorra. Gangorrinha. Eu queria ver essa imagem, aquele bigode. Não, mas o Lombardi, no final de semana você podia levar a Judite para o Parquinho pra brincar. O Parquinho, faz um pequeno. A Judite tem que procurar o pai dela. Ah, o pai dela é aqui. Não, é o pai dela, que não tá mais aqui. Mas o pai é quem cria. O pai dela tá em Osasco. É, não tá mais aqui, tá em Osasco. Vamos lá. Gente, seguinte, o pai da atriz, Guilhermina Guinle, morreu e agora a atriz chamou a polícia para a cuidadora do pai dela. Como assim? A mulher que cuidou do pai dela, do empresário Luiz Eduardo Guinle, por 26 anos, agora tá com a polícia lá embaixo. Meu Deus. Por que a Guilhermina Guinle chamou a polícia pra essa cuidadora, hein, Fabiola? Bom, olha só essa história. A atriz Guilhermina Guinle, ela chamou a polícia por causa dessa funcionária que cuidou do pai da Guilhermina por 26 anos, o Luiz Eduardo Guinle. Ele morreu agora em maio. E depois que o pai da Guilhermina morreu, a cuidadora foi avisada que ela seria demitida. Normal, né? Sim. Ok. Normal. Dez dias depois da morte do pai da Guilhermina, um advogado da atriz disse pra essa funcionária, pra essa cuidadora, que ela deveria ir embora da casa do pai da Guilhermina. Até aí, acredito que normal também. Normal. Ela trabalha na casa, cuida de um homem que vive na casa. O homem morreu, ela não tem mais função, tem que deixar a casa. Essa funcionária morava lá durante a semana, na casa ali do pai da Guilhermina, essa cuidadora. Aí a cuidadora disse o seguinte, eu só saio aqui do apartamento se eu receber meus direitos trabalhistas. Eita! Foi aí que pegou. Foi aí que pegou. Foi aí que o bicho pegou e a Guilhermina chamou a polícia. Não, você vai sair daqui. Aí os policiais bateram na porta da casa do pai da Guilhermina e essa funcionária, essa cuidadora pediu ajuda aos vizinhos ali, mandando um áudio no grupo do condomínio. Vamos ouvir. Você teve acesso a esse áudio? Sim, a gente tem acesso a esse áudio e a gente vai ouvir agora. E o que ela fala? O pedido de socorro da cuidadora. Eita, vamos ver. Olha só. Eu trabalhei aqui nesse prédio pra família da Guilhermina e cuidando do pai da Guilhermina como se fosse o meu pai. O que eu ganho em troca da Guilhermina por não querer pagar o meu tempo de trabalhista de 26 anos com o pai dela? Mandar a polícia aqui pra arrombar o apartamento, entendeu? Como se eu fosse uma ladrona, uma pessoa ruim e que fez mal, sabe? Eu tô passando por um constrangimento muito grande. E ela, com o marido dela, mandou polícia vir arrombar o apartamento pra mim tirar daqui de dentro a força. Ela, pra não pagar os meus direitos trabalhistas, está agindo covardemente comigo. Se alguém puder vir aqui na porta, eu agradeço. Ela tá chorando ali. Ela tá chorando. E aí? Aí virou caso de polícia? Sim. Foi parar. O caso foi parar na delegacia. Essa funcionária, ela foi levada pelos policiais. A Guilhermina Guilherme registrou um boletim de ocorrência por violação de domicílio. E a cuidadora também prestou queixa contra a Guilhermina e contra o marido da Guilhermina, que é o Leonardo Antonelli. Leonardo Antonelli, inclusive, é irmão da Giovanna Antonelli, da atriz. Acusando os patrões, os ex-patrões, de calúnia e pedindo dinheiro, que é o dinheiro da rescisão de trabalho, da rescisão do contrato dela de trabalho. E o advogado da funcionária, ele vai falar agora aqui com a gente. Muito boa tarde. Não, senhores que comandam o balanço geral. Ela estava no apartamento do pai da atriz Guilhermina Guilherme, por 26 ou 26 anos. Ela estava lá no apartamento, a pedido dos próprios familiares do falecido Bílherm, que ela continuasse tomando conta da casa. Batem na sua porta dois policiais militares, dizendo que ela seria presa em flagrante, porque estava tomando posse indevida. Havia uma dívida pelo trabalho já prestado até o falecimento deste senhor, Guilherme, que não foi acertada. Estamos providenciando também uma ação trabalhista para que seja reconhecido o direito dela. Olha, a gente falou uma coisa aqui. A pessoa trabalhou 26 anos numa casa. Não custava nada. A Guilherme chamava e ela dizia, olha, você cuidou do meu pai, muito bem. Quanto é que eu vou te dever? Vou fazer a conta aqui, quanto você tem de direito. Não sei se ela registrou, acho que não foi registrada e não existia isso antigamente. Você tem tanto de direito. Você pode ficar no apartamento aqui X tempo, porque depois eu vou me desfazer dele. E ela, claro, não. Agora, pode ir embora, cai fora, não tem mais nada. Vai reivindicar, ora, isso não se faz com alguém que cuida de alguém durante 26 anos. Por isso que eu gosto de trabalhar ao seu lado, Lombardi. Você é um comentário. O frio você não passa, está coberto de razão. Bom senso, conversa e pagamento. E tem que pagar. A pessoa trabalhou lá por 26 anos, ela tem direito. Férias, tudo que tem. É direito. A pessoa não inventou isso. Agora, a funcionária, o fato dela querer permanecer na casa até receber, aí é o seguinte, a casa é uma coisa, o dinheiro que ela tem para receber é na esfera trabalhista. Por isso agora que o advogado vai entrar com a ação. Então, mas falta o bom senso, né? Cara, você não está lidando. Mas eu senti um choro doído da moça, ela falou que eu já cuidei bem dele por 26, né? Eu sei muito bem disso. E vou sair daqui como uma criminosa. Eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo lá durante 20 anos. E me avisou um ano antes que ela ia aposentar e ia sair. Me avisou um ano antes, eu dependia, precisava. Então, eu sempre sou justo, porque as pessoas cuidam de você de uma maneira correta. Desculpe a Guilhermina Guilherme, eu não sei qual que é o assunto, mas ela pisou na bola. É o choro da ingratidão, sim. É. Eu também senti uma tristeza de ingratidão. Doída, doída. Primeiro, a gente está tentando aí, a gente tentou de todas as formas falar com a Guilhermina Guilherme, e o Danilo, que trabalha com a gente, mandou o WhatsApp para ela, com os advogados dela, tentando ouvir o lado dela, ninguém respondeu. E eu quero até mandar um beijo para o Alessandro Lobianco, jornalista, que é essa notícia, ele que divulgou essa notícia. Um beijo para o Lobianco. Ele arrasa. Um dos melhores da editoria. Ó, compositor dessa música aqui, ó. Já tive mulheres de todas as cores. Ficou famosa essa música, Mulheres, na voz do Martinho da Vila. Ele está indo às últimas consequências e acusa a Adele, ou Adele, de plágio. Ele quer um milhão de reais de indenização e a Fabiola vai dizer, é plágio ou não é plágio, Fabiola? Bom, vamos ver aqui. Vamos fazer a comparação e o público em casa decide. A gente aqui, cada um vai dar a sua opinião, vou dar a minha opinião. Primeiro roda aqui a música brasileira, na voz do Martinho aí da Vila. Olha lá. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Essa a gente conhece de decores salteados. Muito bom. E agora? E a outra? Agora a música da cantora internacional Adele, que se chama Million Years. Gente, é o acorde, é a melodia. É parecida assim. É parecida assim. Mas é a batida, né? Quem que é que tá requerendo aí, Fabiola? Ó, é o sambista Toninho Gerais, que é o compositor de mulheres, conhecida na voz do Martinho da Vila. Ele tá processando a cantora Adele por plagiar a melodia da música dele. Ela usou a melodia na Million Years, nessa música dela internacional. E ele pede quanto? Um milhão de reais de indenização dela, do produtor dela e de três gravadoras que representam a Adele. Vamos lá. Fabiola Raipert, você daria ganho de causa pra ele? Daria. Sim. Não. Não, Judite? Sim. Sim. Eu daria também. Três a um, tomou o Lombardi. Tomou o Lombardi. O Balanço Geral de hoje tá ficando por aqui. Vem aí a novela Apocalipse. Amanhã tem o meu amigo André Azeredo. No Balanço de sábado, imperdível. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Curta com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta. Com moderação, né? Com moderação. Tchau, Lombinho. Tchau, Fabiola. Tchau, Judite. Tchau, minha gente. Fiquem com Deus. Tchau, Teletubbies. Tchau.